Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você um exemplo prático de refatoração. Eu estou usando aqui a linguagem Java e o IDE Eclipse, mas se você usa outro IDE ou outra linguagem, não tem problema porque as ideias são as mesmas. Se você quiser acompanhar pelo código, você pode ver na descrição do vídeo o link para esse projeto no meu GitHub. Então vamos lá. O que é esse projeto? Ele é chamado de Lousa. É um projetinho que eu criei de exemplo. Vou botar ele para rodar aqui para vocês darem uma olhada. Ele cria uma janela e permite a você clicar e desenhar em cima dessa janela. Então algo muito simples, usando uma interface gráfica. Quando você fecha, se você rodar ele de novo, ele vai recarregar o mesmo desenho, vai continuar lá persistindo. Certo? Beleza. Dando uma olhadinha nessa janela como ela está, você provavelmente vai imaginar alguns nomes de classes que você espera encontrar no código desse aplicativo. Certamente deveria ter uma classe chamada tela ou lousa ou painel, não sei, alguma coisa assim. Talvez o pincel para poder mudar a cor, não sei. Você poderia imaginar vários nomes de classes. Por enquanto, a única funcionalidade que tem, o principal, é essa mesmo de desenhar usando a cor preta. Então não dá para fazer muitas coisas nesse aplicativo. Vamos dar uma olhada no código desse aplicativo, para a gente ver como é que está a coisa lá dentro. Bom, para começar, temos apenas um arquivo Java, o que já é estranho, já começou mal. Esse arquivo Java tem uma classe chamada main. Dentro dessa main tem um jlabel extension, que eu não tenho a menor ideia do que é. Tem um static boolean b, que eu muito menos tenho ideia do que é. Você tem um método main gigante. Você tem uma outra classe aqui, célula preenchida, que está usando JPA e Hibernate. Não sei porquê, não precisaria de tudo isso. Olha só, você tem... olha como está profundo esse negócio aqui. Olha quantos tabs tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tem sete níveis de indentação. Você tem uma variável chamada i e outra j, outra b. Resumindo, esse código está um horror. Ele está cheio de problemas, cheio de maus cheiros de código. Então, o que acontece? Se você tiver que trabalhar num código assim, resumidamente, você está ferrado. Por quê? Porque você vai ter que fazer modificações nesse código. Se você nunca precisasse modificar esse código, tudo bem, deixa aí do jeito que está. Não precisa mexer mesmo. A questão é, você precisa mexer no código. Você precisa corrigir defeitos. Você precisa fazer novas funcionalidades. Você precisa melhorar a eficiência dele, tornar o carregamento mais rápido, por exemplo. Não sei se você reparou, mas está demorando alguns segundos para subir a aplicação. Isso é indesejável. Então, assim, não tem jeito. Você vai ter que modificar o código. Se você se dispuser a fazer modificações nesse código para implementar novas funcionalidades do jeito como ele está, você só vai piorar isso que já está muito ruim. Não tem nenhuma estrutura esse código. Ele está desestruturado. Ele não está orientado a objetos. Ele está com cara de procedimental. Mas ele está até pior do que procedimental. Ele não está chamando vários métodos ou funções, no caso, se fosse em C. Ele não está organizado em funções, em módulos. Ele está em tudo sequencial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refatorar esse código para que ele faça a mesma coisa que ele já faz de uma maneira mais organizada. De uma maneira que faça sentido. De uma maneira com estrutura. E de uma maneira que faça mais sentido para o usuário. Tipo assim, vamos... Deixa eu explicar melhor isso. Quando você roda essa aplicação, você está vendo uma janela que representa uma lousa e você consegue desenhar em cima dela. Então, aquilo que eu falei. Que classes você espera encontrar nesse tipo de aplicação? Você espera uma classe lousa, uma classe pincel, uma classe, sei lá, desenho, para você poder criar vários desenhos, um em cada lousa? Não sei. Alguma coisa assim. Então, outra coisa que a refatoração pretende fazer é aproximar mais o que o usuário enxerga do que o programador enxerga. Para que os dois enxerguem coisas similares, coisas que tenham conexão. Do jeito como está, você olha para esse código e tem dificuldade de encontrar referências a essas palavras, esses termos. Como lousa, pincel, cor, está tudo meio espalhado. Então, vamos lá.